E aí, let's go 4 caralho, bota pra gravar pro New ZN Fudeu, 0-1, e a segunda tá muito longe Fudeu Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pome, antes, ela e vice-solão Toda delicada, com salto da labotã O da maçã, no Instagram, não sei o 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Juta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste e de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, 0-1 dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, as saudações pro mano Kevin Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui A coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia torta A jóia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o Piques vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balance, Yague, seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibir o lucro na net Quer me trombar, então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo Marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net, que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, cobertura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada, quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Comércio de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cata o vento Vidrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininha Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininha Tudo na vida tem um preço E eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandre, um otário Quando os dois se tromba, dá negócio Janta no bololo, restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O wig disse não pode levar pro coração As puta caro, os invejosos já tem de montão Bacara rugindo perfume As loirada punk Juta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gê? Cê quer gê? Dê licor Faz um body shot Mata sua sede Ae, GbR, toca essa na rei Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se conta por aqui As mina que dá quebrada As mina que dá quebrada tão tudo siliconada Fuma onca com os camarada Avisa, let's go Vambora que é revoada Tipo Kevin na e-book 3 No banco de traiça Tá na quebrada, baby Não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né mano? Ae, novinha Elas quer fuder com nós, que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai, novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós, que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai, novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal, vai falar, pá, fala que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar, que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu Divino som pesadão com tutu Let's go, triliga, brother, my fool Let's go, triliga, brother, my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Rian, que é os talibã Pra Doc e Marreta, muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Rian, que é os talibã GBA, meu mano, é muita trecha Rimbica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos menino Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo É Let's nas Abuda, que trans ouvi no Guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari, sentido QG dos Drak Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine, eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack, enquanto o Marolo beck No beat do GBR, nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelado Subi no teto da poche, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila, com uma maluquina A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Glória e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricos, o nosso não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, chan-chan, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Moro vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra Grécia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, cê sempre manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É um monte e nos espera a porta GBA e tocando é foda Let's go toca a voz gostosa Paz presencia e as fachosa Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Let's go baby Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo salário Os menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo salário Os menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Você quer pix ou presente misterioso? A E-Mail A E-Mail Pega essa grana pra fazer chover Se ele quer que vai Não te assombra Esperou ver? Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabuloso Você quer piquezão Presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabuloso Lá cê é um foguetão De pião na favela Pião que eu nem trovei Quem eu queria trovar Eu traje asus de idade Mas eu não sou atleta Os back que eu fumo É pra me tranquilizar Não gosto de palpite Aqui não tem otário Depois que eu cheguei Vários querem me ensinar Eu sou bandido e faço Qual eu tento mais sem divulgar Deixa a Zé Pouvi falar Fala, fala Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente se acertar pra aliviar Manda o pix pra ela Aqui na maceta Rapidinho tira a calcinha Olha na cara dela O sorriso revela a piranha Que ali habita Essa aí desconcertada Poucas ideias E com o coração ela brinca É cretina, é terrível Homem, o conversível Essa sabe viver a vida Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Você é marra e bandido cabuloso Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Você é marra e bandido cabuloso Puta que é janta de graça no meu restaurante Quer forcar na minha Ferrari Roma que tava no plástico que eu compreende Só não vá pra as garrafas de black Não sobe plaquinha, não divulga o bonde Só calata na escola mais grandona Taca nas bebê queites de no fone Quem tem limpo micro labial Se vê as nota Ela quer vincente no chefe Faz completo Gatona, putona da zona leste Quer mimo, quer bandone E fuma dos melhores back Mas antes vai sentar dentro da minha Ferrari Você quer piques ou um presente misterioso? Quer gravar uns conteúdos mais dezoito? Você quer o tubarão que te pode gostoso? Fala pra ela jota Fala pra ela as vozes Você quer piques ou um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido cabuloso A cento e vinte na Mercuxa Caspo tá do S Elas gosta de aventura Com os mano bandido Bandido Vapo Leva tudo e ela se derrete E ela se amarra nos neguinho envolvido Os três letra que cantando Ela pede piques pra fuder com os menor favelado Ela pede piques pra fuder com os menor favelado Hoje chamou em São Paulo Coração tá revoltado Enquanto eu bolo um base até ela me mamar no carro Você quer piques ou um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido Você quer piques ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido Que ela é putinha da web Faz um cast vendendo conteúdo Dá de graça pros moleque Que é do sete Só preto vagabundo Rico, bem novo e marrudo Deixa aspirar que eu levo elas tudo Fala pra mim qual que é o resumo Que nós tá desbravando o mundo Que eu vou te comer Te abandonar Só pra não dizer Que ficou na insegurança Um pix pra tu Já tá na hora de tu vazar forte Mente da sul O Jota veio pra confirmar Você quer piques ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Se gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido Cabuleso Pagou tá dormindo Os menós subiu tudo Hoje quero sós do job e o conteúdo adulto Hoje nós joga ração As piranha caem na isca As bandida que é o jifa que são Na madruga elas bebem e ligam Vai! Tudo tatuado e o palhação nas costas Pergunta pra essas bandida do que elas gostam Tem MD doce bala muito blue royal Na noite a nós que faz as notas Gira o capital Você quer piques ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido Se amar em bandido Cabuloso Oi, 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 oi Você quer, você quer, você quer, você quer, você quer Você quer piques ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido Se amar em bandido Cabuloso DJ Torres Sali Simplesmente O rei do bailão DJ Carlinho Solta a putaria porra Você quer piques ou presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Se amar em bandido É que de você eu só escuto também te amo Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo Também te amo Uma já me fez sofrida Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SP é revoada Até existia momento bom Acelerava o coração Mas vi que não vai dar Mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais Eu não tô aguentando E quem tira minha paz Eu vou eliminando Que é bye bye Eu tô em outro plano Eu tô em outro plano Eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Várias quer montar Mas vai embora de vozão Quando olho pro passado Cê não dava uma atenção Então senta e chora Isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Várias quer montar Mas vai embora de vozão Quando olho pro passado Cê não dava uma atenção Então senta e chora Então senta e chora Salve gata Vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona a vida Do jovem menino sem piaça Dose de gin pra ela na taça Nós fudendo no banheiro até o dia aclarir E minha vida cê sabe Fiquei rico o novo Eu passei vontade Me tiraram de louco Mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo Agora quer me pregar E vai ficar na caixa se tentar telefonar Loira chique tatuada no toque do compas Como não me ganha ice Nós carbura e fode como ninguém A Ciroc de manga Roche do lado na cama Não fuma e nós transa fé Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira com o fininho de ponta trai d'oreira Naqueles diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de pressa de beber Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta e um bonezão que é maneirinho Eu tava de cantinho Ela no puro ódio Eu só mirando um pódio Eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho Colocando a roupa Que rabo gigante saia pecador Queria morar dentro dela Eu só saia pra fora fumar um cigarro Lembra de nó do golzinho Vinha o baratinho te comia no carro Vou construir um castelo Eu pusei pra mim Eu pique João de Baú Quem dela fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dela fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Nah, 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 DJ Boy Que ela é diferente, é difícil de se ver Parece até modelo, atriz mirim de tv Me chamou no insta querendo sair comigo Curtiu toda foto, comentou que eu tô bonito Mora no Análise, é boyzona Sua mãe é empresária na garagem Só na vóna deste lado tá na taxa Sente o clima priorizar na pista Nós arruados de nave nas avenidas Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Lutei, tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Lutei, tive o melhor de mim Hoje nós pode embaçar nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade, doidinha pra me sentar Doidinha pra me sentar Muita calma, coração Não precisa ir embora, sei que é pó dessa falta de atenção É que minha vida tá corrida e eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz Viver do meu sonho e às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode E nem sempre nós tá forte Mas a meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche Comigo nem se comove Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem? Pelas horas eu passei de x1 Se arrependeu Que eu não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero O que é que tem? Você sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem Você é diferente de todas que eu conheci Que gostosa Vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta As vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mal magoado Não era meta, errei nas palavras, te peço perdão Não quero isso, então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato que eu tava na molota Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista tá difícil de lidar Calma gato que eu tava na molota Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, amor, desculpa Vida de artista tá difícil de lidar É que eu vi que com ela nunca falta assunto E a vontade de tá junto supera qualquer parada Brigas, intrigas, risadas Toteando uns dias em casa Deu tempo de peão Me tornei mais sensato Trouxe aliança, comprei na Vivara Joguei no seu dedo Fiz dois gols de placa Lancei nossa casa, juntei nossas tralhas Recebeu uma data pra nossa viagem Cê sabe né mano, dá o tempo da vida agitada E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças Uma já me fez sofrer, 10 eu tive que enganar Não existe amor em SP, é revoada Até existia momento bom, acelerava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando E quem tira minha paz Ela não se preocupa porque sabe que o tempo é rei Sem maquiagem pousa no canave que eu lancei O fim é triste, claro disso eu já sei O rumo mata pra peixe sem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada fumando um Gelo e Zala na cara do zero um Ela me pede, tapa e consistência Não vai ser novidade se o pai fizer gol e assistência Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca, dá uma amenizada Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca A qualquer momento discussão chega disso Vou tocar a vida solteiro, sigo convicto O tempo passa, só aprendizado Que não existe amor, só interesse da sua parte Bota o motor pra acelerar, final de semana Pedido lá pro Guarujá, as bebê me acompanha Nós na picota forte, croco na estampa É vivência mesmo, vai queimando a planta Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar Oi, pros maloca, quer sentar Foda é que eu cansei, vou ter que partir Pegar minhas malas e me jogar pro mundo Olha até tentei, não me limitei Se passou a vontade era acabar com tudo E se me tromba na madruga, vem de pouco assunto Separa todas minhas lacoste, depois vou buscar De tanta briga que plantava, tá colhendo os frutos Certeza que o melhor caminho é nós dois se afastar Pronto, eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar, só quero aproveitar E pronto, eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar, só quero aproveitar Juro que eu não esperava isso de você Você magoou meu coração Tinha medo de me entregar e alguém fazer eu sofrer Bandido solitário sozinho nesse mundão Por que você me deixa tão solto? Ciume nas ideias dos outros Cês sabem que sempre respeitei Se não confia, já era nosso amor Já era que eu não posso dar rolé É que ela fica no meu pé Toda hora me ligando Até putebol com os amigos Que é uma vez na semana Tá tirando a parte, tá embaçando Você tem que se tratar Se não quiser me ver sozinho Assumo, não é fácil viver sem o seu carinho Não vem me maltratar por causa de ciúme Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Um brinde ao nosso amor Ela é um quadro lindo pintado por Deus Eu sou mais um louco pensando em vencer Ela é a segunda maravilha do universo Que a primeira ela gerou, eu ajudei a fazer Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Desse aqui eu levo a janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Pique serenata Voz e violão Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão Que se for no mundão Hoje é eu e você Nós foi do hotel Baradim Passei cá no mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar Que se pá chegou nossa vez Tipo Santos na Belmiro Tipo vinho de burguês Um brinde a vida Que é bela e perigosa Um brinde a você Que é maluco e mal gostosa Um brinde a nós Daqui a vários anos Dá na visera Até a cadeira de balanço Um brinde ao mundo Se foda tudo Um brinde ao nosso amor Falou Te amo nega Essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo De vagabundo DJ Boy Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Melhor eu errei Tudo bem Vai ser melhor só Tinha que ser assim Até que demorei Pra terminar só Se caso eu vencer o story Meu ciúme sofre Deus sem bate muda Minha cara fecha Pra ser sincero Ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem Espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora Vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Mó viagem Mó viagem Ela de marquinha Isso que me marcou Não marca nada Vou te buscar mais tarde Minha mão na sua raba Marca de amor Mó vida louca Tipo pipa soltão de um vento Só pra mais forte Tô pelo meu sonho Mas também pelo malote Acompanha o corre Depois não fala que é sorte Vai ser tipo assim Vai chegar na loja Já chama o gerente Escolhe o que quiser Manda embrulha pra presente Dinheiro não compra Vê os meus contentes Tava no veneno Vai ter que tá no banquete Pois celebra Quanta discussão boba Ou minha nega Quase que não aguenta Minha rotina louca Não paro em casa Mas não tô à toa Pra nossa melhora Se queimou a responsa Yeah Mó responsa Tô na caça das onças Mó responsa Yeah Que a vida é uma E esse tempo passa Dia tá bonito Bom de se viver O que era ruim Tem uma melhorada Hoje é nóis no giro Cansei de sofrer Quantos falou não Me lembra da sua mão Quer ficar comigo até o mundo acabar Quer tocar meu bichão E comigo no peão Sorriso perfeito Difícil encontrar Sigo o caminho Foco foi seu sorriso Tava comigo no nada No nada Hoje nos trilhos Me pego pensativo Desde o início da jornada Deus não falha Vou me chamar de amor Seja onde for Saiba contigo estou Gravado na sua mente Vou me chamar de amor Seja onde for Seja onde for Saiba contigo estou Acabado na sua mente Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Ela não se preocupa Porque sabe que o tempo é rei Tem maquiagem Pousa no cannabis Que eu não sei O fim é triste Claro disso eu já sei O rumo mata pra peixe Sem querer que te pesquei Se nós tá de quebrada Fumando um De Luizala na cara do zero Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Palma no tiktok Nunca entendeu nosso pique Chora e ama da xilique Ela me mamando e eu joga no fifa Sou competitivo e onde eu perdi Se a vida é um sexo Então vamos foder Se essa porra é um jogo Eu cheguei em primeiro Lutando pra meus filhos nascer dele Você é ser fã E eu Tô aprendendo a lidar com isso No meu jardim De amores Tem uma florzinha que nasceu do lixo É, no fundo amor eu até tentei Mas eu juro eu não consegui A saudade que eu deixo aqui Eu volto e revolto o meu coração Eu não sei tu fez isso aqui Mas eu sei que não volta não Mas eu sei que isso causa revolta E sempre dói no meu coração Sempre com bala no pente Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Olha e faz boost pra foto Uh huh Roba uma no tiktok Sempre com bala no pente Essa daqui vira trend Revolta e faz boost pra foto Uh huh Roba uma no tiktok Tipo o ué Ela sabe que eu tô numa fase mais romântica Então fica pra amanhã Que eu te acordo com o café da manhã Essa cama já coube tantas Mas hoje eu quero você pra mim Do nada Cê vem cruzando meu caminho Sabe que eu sou complicado Será que dá conta? Ela quer ver o extrato da conta Quer saber se eu tô gastando com piranha Depois nós resolve isso Com uma de busos em cima da lancha Passando é passando Vamos escrever aquela história Que os nossos filhos contam Sempre pede presente Eu divido contigo O meu rendimento futuro Sempre com bala no pente Sempre com ela no pelo Eu não quero mais ter quem me explicar Aprendendo a lidar com isso Sempre com bala no pente Ela sempre com a bolsa da frente Se pra não tirar a corrente Acha que é porque a mascara é a casa do Johnny Sempre com bala no pente Esse daqui vira um trend Rebole foi exposto pra foto Rouba uma no tiktok A-a-a a-a-aÇ DJ Boy Diversificando o modelo de todas cores Atualizando entre marca e sabores Desprevenida eu nunca tô Agora fica fácil você me chamar de amor Porque cê quer brisa você vai ter Mistura de aventura com um pouco de THC A base da rotina é transparência com meus trutas Tô sempre focado nas rimas e bem calmo na postura Porque, porque Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Olhando a gata passar Só num sapatinho ouvindo o hit dos amigos Vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela desce Essa novinha é certinho Se moscar ela te engana Te leva no sorriso Faz você gastar uma grana Vai ficar fodido Tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé por vim Que fala da minha vida e não sai do mesmo lugar Quando eu tava duro louco não veio me ajudar A gente colhe o que planta o mal nunca vai prosperar Não vai Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando A gente é nós apavorando a noite Sonhei que a minha vez ia chegar Mas só sonhar não te leva adiante Vai ter que fazer por onde se quiser tá lá Uterizando o meu filme eliminei a chance De comédia ou de simpatia se aproximar Finalizando a minha rima eu assisto o semblante De quem falava mal de mim todos se retortar E o papo é continuando o início ao fim Liberdade e alegria é o que eu quero pra mim Mas suplante é conivente com o sonho da colheita Se quem plantar o mal vai colher o ruim Não tem flagrante na nave o que tinha já derreteu Na blanche de chocolate com o tal do gelo europeu Tomei de assalto na memória das que conheceu Roubando a alma dos que tentam eu vi que eu sou Mas eu nesse compassei Calco vou atrás do meu Deixa um like nos comentários que fortaleceu DJ Boy Nós vai mantendo um aliás nós seguimos proceder Pé no chão tô seguindo a luta no fogo de vencer Eu já sonhei com a nave linda as posso obter E as partes do condomínio tudo quer se mover Vou te dar pela quebrada de 800 cilindrada Ela olha a passada Os menor que tá em alta diferente do passado O menor tá avançado Então acelera e coloca na pista Invejoso vai se morder como um ator Vem nós fortão e eles para se dar Fogo no invés de queimar como um mato Hoje ela quer se mover mas nós tive lá tarde Nosso cavalo tá correndo difícil alcançar Camuflado pra invejoso nós vai avançar Sentindo a vitória Vou na bala buscar Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com a nave linda na quebrada Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando É uma canela que eu parei pra ver Quantos tá no mesmo lugar Quantos frisou pra ter Quantos ainda aponta o dedo Outros se escondem atrás do medo De ver que nós tá milhão ainda dá pra correr Eu quero que se for do mundo Corra atrás do meu Como se ainda tivesse duro Mas quando eu tava duro era mais fácil de ver Qualquer hora nós decola pra confundir você Só pra confundir É a tropa do terror da Receita Federal Vagabundo pula alto mas aqui tá normal Até o neto dos herdeiros vai saber Que que é dinheiro até essa moça do meu lado Tem nota fiscal Mas eu sigo sozinho Era mais complicado lá no tempo do golzinho Eu que descompliquei então prefiro andar sozinho Um salve pra quem fecha e pra quem entra no caminho é tchau Falou Paz e igualdade pra todos os meus O tempo passa e me ensina que as coisas não muda Eu vi no tempo do relógio como o tempo é precioso Como a vida vale muito e vários se perguntam Será que ele tá roubando pra tá com esse na mão? No seu olhar vem a maldade de desmerecer Mas quero que se for daqueles que me julga Porque aquele que me blinda não capega é lealdade Me traz força pra vencer E eu vou tocando trato com as BB Pura esse quer o que? Fala pra mim não vai proporcionar Amor não tenho desculpa sei que você não tem culpa Mas minha vida maluca não dá pra acompanhar Madruga ela pede Pra mim bola outro Na brisa do beck Quer fuder de novo Arranca o teto da BM Fumaçada Pra ver eu passar de nave linda na cobrada Ora quem que eu sou? Um bom articulador Fiz amizade e catou Na fase pior da minha vida Curando as feridas do amor Que o dinheiro ajudou Hoje eu desfilo cantando sorriso Um belo dia eu perguntei pro milionário O que ele faz pra ter dinheiro Ele virou e respondeu Não é que eu não sei moleque Quando eu nasci já tinha beço Vai vendo Mal fita né Oh boy Que bom que reuniu os truta Cada um com a sua caneta E com a maior vontade de vencer o mundo Já passamos várias fitas E o que vier hoje nós vai tirar de letra Nos caminhos verdejantes Onde os inimigos não me alcancem Batura na mesa muita paz por semelhante Pra quem colheu mal saiba que vai ter o replante Vai sim Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Vai se apaixonar no bandido periculoso Faz parte né Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Combustão No sol faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura O coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Taca os preto chave de verdade E garata por cano de bandida Hoje eu vou de jet no engate O meu carro lotado de pinga Nós vai sem hot gel Que nós gosta do meu Que tá guardado na minha carteira A tropa dos metralhos Embaça na safada Nas santinhas Nas rompeiras Cuidado com o Porsche Não bate o pote Tô vilão essa Porsche novinha Hoje eu vou de Ducati Embaça na parte Que tá gamada no periferia Embaça na minha Invejoso peito bote Basta de ferinhas Na praia Com as do job Sei que tá vidrado E não perde um story Vai passar nervoso Ano novo aos bigode E ai Luque 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 Sua mina tá enchendo que é sereia Não sai da água Ou passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave Senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Qualquer paixão diverte essa mulher Muito gostosa de frente e de ré Vai decidida ela sabe o que quer Sempre que precisa assona gifé Sinti ou praia mais em casa Fim de ano nem vem só Revoada ou gandaia Ela gosta de encostar Falou pra suas amigas que é temporada de dar Dá uma volta pelo mar Ano novo Calcinha branca Ela quer paz pra ppk Dessa piranha Ano novo Calcinha branca Ela quer paz pra ppk Dessa piranha Ano novo Calcinha branca Muita paz pra ppk Dessa piranha Me trajei de branco Só pra combinar com a cor dessa calcinha Safada novinha Enfrenta chamando meu vulgo Pé de putaria Olhando na cara do talha Trabalha por cima Mexe faz magia Não para Pé de pá na capa Com a boca gelada Chupa no meu pico Meu Deus que delícia Ela dá aula demais Confessa essa mina Mexe com a mente do pai Meu Deus que delícia Ela dá aula demais Confessa essa mina Mexe com a mente do pai Pagou de me mandar nudes Bebezinha lá da calma Que a plebocita não curte Quando nós tá no varão Colou pra me ver no foot Falou que tava sem uva Lembrei da época do cult Favela do Jamilhão Então desce A de Goiá salu Palinha MD papum E o Gero cê deixa com ela O Gero cê deixa com ela De gente no trecho avante Destino o trecho é Guarujá Pé na areia baile funk Cê sabe ilha bela Canta preparou o corpo No todo pra mostrar Deixa ela a hora é dela Deixa ela a hora é dela Reveillon que tá Não é passar no litoral Só positividade Tirando um lazer Banho de água e sal Que é pra livrar do mal Pra comemorar quando é pra vencer E o Gero cê vem Que tá Não é passar no litoral Só positividade Tirando um lazer Banho de água e sal Que é pra livrar do mal Pra comemorar quando é pra vencer Vou passar fim de ano Conforme os planos Que fiz ano passado É cê está com a família Viva a vida Pode deixar anotado No contato bate as mãos Entra meia noite Programado Dá um salve geral Que não é puxa de bonde Cê tá com os menor mais caro Praia Farra Mulher tem de monte Doce Bala Te leva pra longe Morena a cor do pecado Tá toda no bronze Se joga Hoje tu ponte vai Vai Desce no chão Moço O gingado do seu corpo Gosta de adrenalina Quer mais brisa Buraco segue tudo normal Dá tapar nessa bunda Que a bandida tá pegando fogo Tranquiliza a menina Sente o clima Deixa a vir que tudo é tempo Vai desce no chão Moço O gingado do seu corpo Gosta de adrenalina Quer mais brisa Tá tudo normal Dá tapar nessa bunda Que a bandida tá pegando fogo Tranquiliza a menina Sente o clima Deixa a vir que tudo é temporal Vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina Que ela tá pegando fogo Sentou um ave Senta de novo Vai se apressionar No bandido periculoso Eu vou Feira do ano Ela sai de provocação Biquini mordendo a mão Dança não vinha tentação Eu tava quieto de canto Quando eu vi ela passar Mandeu projetina Que eu vá atar ela pro mar Fica de quarto Toma, toma Ela senta Vem na roda Saiu lá da favelinha Pra me dar no Guarujá Fica de quarto Toma, toma Ela senta Vem na roda Saiu lá da favelinha Pra me dar no Guarujá Os maloqueiro Conta do muito dinheiro Que não tinha pra lugar Hoje eu nascei a de milhão Ela vem os cara Ela bequina já quebrada Fazer sim a de acapulco Hoje quer colar com ladrão Amanheceu Pai, procura Mãe rastreia No radinho Pensa que tá na amiga Ela tá aqui no furo do sim Amanheceu Pai, procura Mãe rastreia Pensa que tá na amiga Ela tá aqui no furo do sim Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta um ave Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Eu vou Aí É que da favela O ritmo é esse aqui, hein Aí, Luke É o Gui da Norte, tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Passe recordes Melhor que cadeira Eu vou lá Tá bom Quem vai passar gelinho no corpo delas É o Luke Tá tonto Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta um ave Senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta um ave Senta um ave Senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Tubarão Tá com os pretos chave de verdade E garota por cano de bandida Hoje eu vou de jet e não engano